Não, essa não é minha não. Vai da mãe, tá aqui, mãe. Olha, agora só eu vou tirar o bolo, a foto da mãe, esse bolo é aqui. Olha, você aqui. Você tá fazendo filme? É, vai filmar, fazendo filme. Tá fazendo filme? É, vai lá, fica lá, eu sei que é sua mãe. Ai, meu Deus do céu, mas não pede bolo, moleque. Eu quero comer agora. Eu quero comer um bovinho, meu Deus do céu. Fala aí, Feliz Natal pra Lúcia. Não, Feliz Natal. Ah, Feliz Aniversário. Feliz Aniversário. As Madeixas. As Madeixas. As Madeixas. Fala aí, Dama Maria, você não falou Feliz Aniversário. Feliz Dia das Mães. Feliz Dia das Mães. Coincidiu o dia de ser o aniversário dela. E o dia das Mães. E a Mãe. A Mãe tá com 87 anos, linda. Feliz. Ela vai pousar pra legóis. Vai pousar pra legóis. Ainda não é. Né, Mãe? Vai pousar pra legóis, para adultos. A Lúcia fala que é de vez. Ai, Jesus amado. Só tem boas. Tem crianças menores de 50, não podem ver. Chega, corta.